Alô, galera do canal BioOnline, tudo bem? Professor Marcos André. A biodica de hoje vai falar sobre eutrofização, um dos problemas ambientais mais cobrados na prova do Enem. É um problema que está associado tanto ao ambiente urbano, predominantemente urbano, como também a ambientes rurais. Nos ambientes urbanos é causado principalmente pelo despejo de esgotos domésticos. Já nos ambientes rurais é devido, fundamentalmente, à utilização excessiva de fertilizantes. Esses fertilizantes ou esgoto doméstico têm muita matéria orgânica, muitos elementos nutritivos. Quando caem num ambiente aquático, fazem com que as algas, micróbios, se multipliquem em demasia. A multiplicação desses organismos consome o gás oxigênio, provocando a morte dos organismos aquáticos e perda de biodiversidade. Mais matéria orgânica eu tenho disponível e automaticamente ocorre a proliferação de decompositores, porém agora não mais aeróbicos, e sim anaeróbicos, que liberam gases com odores extremamente desagradáveis. Então toma cuidado. Eutrofização, acúmulo de nutrientes no ambiente aquático, proliferação de organismos aeróbicos, redução do oxigênio dissolvido na água, morte da comunidade biológica, aquática e redução de biodiversidade, com proliferação de decompositores anaeróbicos. Anotou a biodica? Assine o canal BioLine e vamos trabalhar juntos para fazer uma excelente prova do Enem.